Galera, é isso mesmo que vocês viram na capa. Finalmente revelaram a Nitara, a sanguessuga, a draculesa, a vampiresca de Mortal Kombat 1. Está de volta a personagem e a Megan Fox é quem dá vida à personagem. A gente já tinha visto alguns rumores, algumas coisas de que a Megan Fox estaria presente no game de alguma forma e agora acaba de ser confirmado. Hoje pela manhã, infelizmente, vazou o host principal do game, já não é mais segredo para ninguém e acredito que esse trailer de agora nem sairia agora. Estão atrasados de qualquer forma, mas viram que vazaram, então a Netherrealm pegou e soltou o vídeo de vez com a revelação da personagem, faltando agora só um vídeo de revelação daquele outro personagem que também vazou. E é isso aí, bora lá, vamos ver como que está a Nitara com a Megan Fox em Mortal Kombat 1. I am Megan Fox, and I'm voicing Nitara. She comes from this weird realm. She is a type of vampire creature. She's evil, but she's also good. She's trying to save her people. But I really like her. She's a vampire, which obviously resonates for whatever reason. It's cool to be in the game, you know, because I'm not really just voicing it. It'll be like, she's kind of me. I'll steal Datusha and kill you with it. You are welcome to try. Ah! 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 You outworlders believe yourselves so superior. As I've been doing the sessions, it does force me to, like, tap into areas of myself that I'm not comfortable. Oh, no! Ah! I've had a lot of fun doing it, and it's caused me to, like, be more free with myself. O que você fez com o corpo de Jen? Pôo Kung Lao. Você nunca vai ver ela novamente. Mortal Kombat é uma das principais. O que já está acontecendo desde que o jogo foi. Eu acho que é uma oportunidade que ninguém quer, porque nós todos crescemos a jogar o jogo, e é um dos melhores jogos de todo mundo. Rapaz do céu! Caraca! Ficou muito bom! Caraca, ficou muito bom! Mano, a personagem está aí de volta. Lindíssima, né? É, Megafox também. E a voz, cara, casou muito bem, né? Ela faz uma voz meio que caricata na personagem, assim. Uma voz... É, longe da minha voz ficar igual da Megafox. Mas eu gostei do resultado, velho! Ó, bem nesse trecho aqui, ó. Volta aí, volta aí. Com ela. Você é bem-vindo de tentar. Você é bem-vindo de tentar. Eu vou rouxar a Tusha e te matar com ela. Você é bem-vindo de tentar. Cara, está muito bom! Os movimentos estão muito legais, né? Principalmente os ataques aéreos. Ela vai, provavelmente ela vai ter alguma coisa com o lance do sangue, né? De buscar energia ou de usar o próprio sangue. Olha lá, tá vendo? Um boost. Parece que ela pegou tipo um boost com o próprio sangue, sei lá. Galera, eu não sei vocês, mas a cada boneco novo revelado de Mortal Kombat, eu fico com mais vontade de jogar e fico com mais dúvidas sobre qual testar, né? Cara, não tem boneco ruim. Assim, tipo, pelo menos de todos os bonecos que foram apresentados até agora, não tem boneco zoado, velho. Tipo assim, que você olha e fala, ah, não quero, ah, não vou. Tá bonito, velho. Tá bonito pra caramba. Comenta aí, o hype tá aceso. Mortal Kombat 1, você vai jogar no Day 1? Não vai? Como é que vai ser? Galera, eu vou estar viajando, tá? E dia 16 é quando nós começamos com os conteúdos de Mortal Kombat aqui no canal, que é quando eu vou estar voltando, né? Se eu não me engano, o Early Access, o Early Access do game, se eu não estiver enganado, é dia 14, certo? Olha lá, ó. Uma semana de Early Access antes, ó. Então é bem possível aí que aí dia 14, dia 15, todo mundo já esteja jogando, mas só após o dia 16 que eu vou estar trazendo conteúdo pra vocês aqui no canal. Peço desculpas por isso, mas faz tempo que eu não visito minha mamãe, eu tenho que visitá-la e essa semana foi a escolhida, tá bom? Todavia, fiquem de olho no canal, tem muito conteúdo bom chegando aí e eu acho que vocês vão gostar. Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.